O governo federal publicou na última sexta-feira uma medida provisória para isentar medicamentos da cobrança de 20% de imposto de importação sobre compras pela internet de até 50 dólares. Mais detalhes na reportagem de Brasília, Aline Beckett. Segundo o governo, a medida foi adotada em resposta às dúvidas de interpretação que associações de pacientes e profissionais da saúde trouxeram para o debate. De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a MP foi encaminhada para deixar claro que uma pessoa física que importa medicamento não paga taxação, o que enfatiza como funciona hoje. Uma pessoa, quando ela importa um medicamento, ela não tem nenhuma taxação adicional por essa importação. Ela importa um medicamento porque ele não está disponível aqui no Brasil, senão ela compraria aqui no Brasil. Essa importação são medicamentos que não estão disponíveis para comercialização aqui no Brasil. Então, assim como a regra é hoje, você tem uma isenção nessa importação por pessoa física e isso continue. Durante a tramitação do projeto de lei do programa Mover, os parlamentares resolveram retirar a parte que tratava sobre a taxação de medicamentos importados e deixar o tema para ser analisado por medida provisória encaminhada pelo governo. A MP segue agora para a Câmara, onde será analisada novamente. Segundo o ministro, a expectativa é positiva. Então, a recepção foi positiva, não teve nenhum questionamento pelos líderes com os quais nós conversamos. Como também não teve nenhum questionamento do funcionamento dessa cobrança, que é uma isonomia com quem produz no Brasil. Começar dia 1º de agosto também não recebemos qualquer tipo de questionamento. Então, a expectativa é muito positiva. A medida provisória entre vigor é assim que publicada, mas tem um prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Durante esse período, ela precisa ser votada pelo Congresso e isso dependerá da agenda das casas legislativas. A taxação das compras internacionais entre vigor no dia 1º de agosto. Nas compras acima de 50 dólares, a taxa de imposto é de 20%. Além disso, o comprador deve pagar também 17% de ICMS cobrado pelos estados.